Música Nesta terça-feira 2 de outubro, Rogério De Luca comentou o resultado das pesquisas para eleição presidencial. André Regis analisou a situação política do país. Antônio Luiz Neto falou sobre a responsabilidade dos eleitores de manter a democracia no Brasil. E Renato Antunes ressaltou a importância do voto consciente. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do Youtube.